Não precisa correr não Não é rapidez E a mão não está no lugar certo Onde é que a mão tem que estar? Isso Vai mais um pouquinho agora Pode ir, vai simbola Pode ir tranquilamente Vai desenrolando logo Olha aí, já foi Agora vamos entrar para a direita aí, né? Muito bem, porque se você não parasse Como é que você ia passar pelo seu caminho, entendeu? Bora Está desenrolando Parou no lugar certo mesmo Porque se não tivesse parado Como é que o carro ia entrar no lugar certo dele Entendeu agora, né? Agora percebeu como é que tem que andar Não é porque está andando Tem que andar de todo jeito, não Ali mesmo Fica esperando ele Não precisa parar todo Vamos lá no bagazinho Pronto Já pode, quando ele passar Você já pega o lugar e vai embora Por quê? Porque ele estava andando no seu lugar Bora Acelera agora E essa mão aí fora do ar Acelera agora E aí Acelera agora E aí E aí Se o carro for entrar Você espera ele Não precisa se jogar não Fique no seu canto Isso Porque quando você vai entrar aí na frente Não vai ter que andar lá no meio Aí não dá pra você Enfrentar, entendeu? Agora comece a andar lá Bora Vá simbora pro meio Se você adiantar logo ele espera Ele vai lhe esperar Fique assim Ele esperou, tá vendo? Agora Por que ele esperou? Porque ele viu que você ia precisar fazer essa manobra Compreendeu? Agora por isso que tem que esperar Pronto